Flávio Furtado marcou presença na festa do 46º aniversário de Cristina Ferreira, que aconteceu na sexta-feira, dia 8. O apresentador da TVI optou por usar um vestido e um smoke-in. Inspirado no visual icónico de Billy Porter nos Oscars 2019. Hoje, o também comentador fez questão de responder às críticas que recebeu. Inspirei-me num dos meus artistas preferidos para cumprir o moto lançado pela aniversariante e concluí que ainda há muita homofobia disfarçada por aí. Mas só para azedar, da próxima ainda será pior ou melhor. Atirou. Mais tarde, Flávio Furtado partilhou uma imagem onde já não usava o vestido e afirmou. Pronto, para os mais conservadores e que dizem que homem que é homem não usa saias. Aqui está o segundo look da noite. Não façam zoom nos sapatos que depois de horas a abanar o escolete ficaram num estado lastimável.